Garçonete é um filme muito pequeno, muito simples, muito bonitinho. Ele trata de uma garçonete do sul dos Estados Unidos, a Carrie Russell, que fazia o seriado Felicity, que descobre que está grávida do marido Brukutu, decide que vai ter o filho, mas se decide também a não sentir nenhuma alegria com isso. Numa visita ao obstetra, ela começa um caso com ele, fica completamente dividida e vai ter que resolver a vida dela. O filme se distingue pela maneira muito delicada e muito precisa com que a diretora Adrienne Shelley conduz essa história do ponto de vista feminino e também por um fato muito triste. A diretora Adrienne Shelley, que é atriz também, tem um papel no filme e foi uma atriz importante no cinema independente dos anos 90, foi assassinada antes sequer do filme Se Aceito na seleção do Festival Descendants. Ela foi encontrada enforcada no escritório dela em Nova York e depois um trabalhador da construção civil admitiu que ele tinha forjado essa cena de suicídio, que ele tinha assassinado ela por causa de uma briga. Ela reclamou do barulho de uma construção no prédio. É uma tragédia, enfim, que contrasta completamente com o tom do filme e com a história do filme. E é uma pena também porque tem muito poucas diretoras hoje em dia que têm uma contribuição realmente específica a dar para um cinema feminino. E aí, um talento que mal estava despontando e já se foi.